Salve, salve rapaziada, eu sou o Luan e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, demorou? E hoje eu vou estar reagindo pra vocês, a Aruan reage, eu comprei um novo lanche do Rezende pra todo mundo da casa, demorou família, dano e nobre. Então é nóis, já deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Demorou? E aproveita e já vai lá no canal da Aruan lá e fala que veio por mim, demorou rapaziada? É nóis, bora! É, a gente já experimentou, né? Então tá suave. Pois é, já vai lá e deixa o like lá também. Tá, como é que vocês estão? Eu sou a Dani. Bora. E hoje, galera, eu acabei de chegar na viagem do Rio de Janeiro. Cheguei, mas teve que eu leirar, mas galera, esse literalmente é um pé errado, mas... Eu adoro usar ele errado. Seguinte, cheguei em Londrina e começou um papapá de coisa aqui em Londrina, que seguinte, pra quem não conhece, o Rezende, né, que é um homem que tu não conhece, é um homem famoso, conhecido aqui em Londrina e em outros estados, também parceiro aqui com o Rezende. O Rezende é o maior do Paraná. Dos mil anos da casa, a gente já conheceu ele. Ele acabou de abrir uma lanchonete, que é Rezendog. Enfim, ele tá dando mil lanches gratuitos. Eu vou falar, não vou falar nem pra... É gratuitos ou gratuitos? Acho que é gratuitos. Acho que é gratuitos. Gratuito ou gratuito? A forma correta é gratuito, sem acentuação. Era uma viagem. Gratuito. Gratuito? Não tem nada de gratuito. Gratuito é a minha mão. Pra vocês, eu não vou enfrentar essa fila que já passou de mil... É grátis, né? Foda-se. Pessoas. Galera, seguinte, ó, vê esse vídeo que o Renato gravou na hora que ele passou aí na frente. Fila do bagulho! Fila do bagulho! Ó o Renato passando de R34 na frente. O Renato também é sacanagem, né, viado? Eu disse que na verdade, eu vou enfrentar essa fila que ele passou aí na frente. Toma! Esse cara é bom! Esse cara é bom! Mano, vai até lá embaixo a fila! Já tem um talo, moleque! Eu ia até aqui, mano! Vocês viram aí, galera? Tava montado de gente, então eu não encaro essa fila. Mas seguinte, vamos pedir pelo iFood pra ver como é esse lanche de AD, mas tá todo mundo comendo pra cá. Cara, eu vou te falar, a gente pediu, vocês viram como é... Rapaziada, eu vou baixar a resolução pra parar de travar, demorou? Vai ter que ser, família. Vai ter que ser. Ele não vai parar de travar. E o melhor de tudo, gente... Mas ó, veio rapidinho, viu? E olha que eu moro longe pra cacete, tá? O Teco pediu um lanche, chegou aqui um lanche, todo mundo bagaçou o lanche do Teco. Senhor, põe os stories do Léo aí, porque foi muito engraçado e o Teco nem experimentou. Deixa eu falar, como experimentei, vamos todos experimentar um pedacinho? Uou! Já mandou? Não, era até... O Teco, mano! E vem mesmo! Ah, deixa eu... Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver se é bom mesmo. Nossa! É bom mesmo! O Teco, é bom, mano? Espero comer tudo, mano. Legal, tá? Saiu nos pés com um ser humano. Na manhã... Então tem uma galera aqui em casa que eu vou comprar pra todo mundo. Kélis, obrigado todo, Neite, meu irmão. E vamos ver como é esse lanche que já tá com fome. Seguinte... Eu posso? Bora de lanche de resenho, dog? Bora! Bora, amor! Boa! Fiquei pra todo mundo! Bora, bora, bora! Amor, você vai jogar a filha que não é passada na frente? Não, eu vou pra aquele vídeo do Renato, daí já colocaram aqui pra assistir. Uns 400 pessoas lá, mais... Não, na hora que a gente passou tinha mil já, eu acho. Tinha muita gente. Quer resenho, dog? Quero! Quer resenho, dog? Frango, frango! Frango, pô! Então tá, ó! Mano, tinha que ter um frango capiri, mano. Eu fiquei esperando. Só aqui, galera, silêncio! Vamos fazer a boa! Vamos fazer! Vou comprar alunos do resenho, dog, agora! Não, não é possível, as coisas ele tá aqui, ó! Não, as coisas ele tá aqui! É, eu quero fazer um vídeo. Eu achei legal que você fiz o primeiro, porque eu tô conversando com o resenho. Ah! Tem que preparar! Eu quero comprar mil lanches. Quem? Tá pica! Vou comprar mil lanches no resenho dog. Pra quê? Resenho dog vai faturar, hein? Mil lanches? Mano, eu acho que mil lanches vai dar uns 10 mil, mano. Caralho, mano! É isso mesmo, uns 10 mil reais, mano. Cacete, que susto, mano. Oruan deve que vai somar, mas eu acho que deve dar uns 10 mil. Ai, não é no iFood, mano! Deixa eu ver quanto que é, peraí. O aplicativo aqui, ó. Delivery. Vamos ver se eu acertei isso. É 10 mil mesmo. Deve ser mais, mano. Vamos ver se eu acertei. É o ponto que é o lanche. Tá. Esse aqui é o preço dos lanches do resenho. Deixa eu pegar e tacar pra cá. É quanto? 21,18. 8,90, 19,90. O frango duplo. Quanto que tá ali o frango duplo? Mil. 21,90. Cara, se ele for... 3 mil... Peraí. Quanto que ele vai... Não, ele vai comprar mil. Acho que vai dar uns... Uns 10 mil, acho, mais ou menos. 21,90. Vamos ver. Não, Gui. Não, essa conta aqui não tá fechando. Não, é 21 mil pra mim. Caralho! O cara vai gastar 21 conto. Como é que ele vai gastar 20 mil reais em lanche? Ele tá maluco? Não, porra. Que porra? Que isso? Não, Gui. Não, endoidou. Peraí. Que porra é essa? Tem que preparar. Eu quero comprar mil lanches. Tá, pega. Pra mil lanches no Rezendog. Pra que isso? E eu vou desistir por aí, tipo, pra morada de rua. 20 mil reais você vai gastar? Gostei da ideia. Porra é esse vídeo se o Rezendog me... Me dá, mano. Eu vou chegar lá. Ah, ah, ah. Toma no botão. Porra é esse vídeo se o Rezendog me... Me dá, mano. Eu vou chegar lá. Não, 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 peraí. Não. Eu fiz a conta errada. Não é possível. Não, caralho. Não, gente. Não vai, mano. Melhorou, né? Melhoradinho. Caralho, mano. O cara vai gastar 20 mil em lanche. Que dó está, mano? Tá dando 21 mil e 900. O cara é louco, mano. Não, gente. Eu não sou digno. Não, mano. Não, vocês que são burro pra caralho. Vai lá. Esquece os 21.90. Se for 21 reais vezes mil vai dar 21 mil, caralho. Vai ficar louco, mano. Vocês são burros. Mas caralho, mano. Vocês são burros pra caralho, mano. Que isso? Dá certo, gente. Porra, dá 21 mil, mano. Agora, se fosse... Se ele fosse 21 reais vezes 100 aí ia dar 2 mil e 100 reais. 2 mil e 100 reais. Mas, porra, mil lanches dá 20 mil reais. Tô falando sério. Vocês são burros pra caralho, hein, mano. Cara, vocês têm que parar de assistir minha... Vocês têm que parar de assistir minha... Minha live e ir pra escola. Caralho. O que é isso? E eu vou distribuir, tipo... Quero comprar mil lanches. Tá, pega. Pra mil lanches, mano. Mas é 22 mil reais. Mas é gastar seu aluno. Pra que isso? E eu vou distribuir, tipo... Pra morador de rua, pra... Gostei da ideia. O que é isso? Eu vou distribuir, tipo... Me dá, mano. Eu vou chegar lá. Agora eu vou gravar um vídeo mó legal pra ele, mano. Eu vou chegar e falar nele. De verdade, né? Posso... Se você ajudar na chave, eu já fui chapéu. Ah, Léo, menos. Aí, todos os que eu fizer... Você vai comer. Não, eu vou trazer pra nós. Você... Você... Daquele jeito. E a dieta, tia? Foi pra onde? Agora acabou... Nossa, ganhou 20 mil e foi pro saco. Seguinte. Ah lá. Pegou? Ah lá. Não, a cara de bunda... Da cara do Tec. Tec, o que aconteceu com o seu lanche no Rezendog? É o que? Não precisa ser lanche. Parece um canibal. Não, é o seguinte. Eu vou pedir lanche pra nós. Sério? Sério, vou pedir. Mesmo pro Tec, galera. Uai. Uai. Uuuuuh. A gente tem que ir de cabelo e abaixar o pp. Não é público, tá, gente? Não é nada disso. O Rezende é que é da nossa cidade. Não é público, mas porra Rezende. Todo mundo já comeu. Ó, manda lanche pra nós, tá? Você já tem muito dinheiro. É. Vamos lá, porra. Vamos ver aqui, ó. Você quer nada, senhor? Vai, 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 vai. Vou mandar mensagem pro Rezende. Vou falar porra Rezende. Fortalece aí. Ó, galera. Acabei de entrar aqui. Fortalece aí, Rezende. Ó, gente, eu vou escolher o mesmo lanche pra todo mundo. Tá. Deixa eu ver. No frango duplo. No frango duplo. É verdade. Eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, mano. Mas tem tipo de... Tem uns lanches diferentes aqui. É que normalmente aqui, o forte é o... É o... Como é que é o nome? É o... Caralho, tá dando 50 minutos de entrega aqui até em casa. Mas vai até meia-noite. Ó. Ó aqui. Bacon queijo. O que é mais? Frango. Frango bacon. Frango duplo. Frango, queijo. Tradicional. Tradicional. Tradicional é bom. Tradicional duplo. Ah, mas o que que é o duplo, mano? Vem duas salsichas. É mais rechado. É mais regrado. Aí tem esses hambúrguer aqui, mano. Que eu também não entendo. Cadê? Vai lá no... Vai lá no zambúrguer. Pera aí. Rezambúrguer. Não sei. Rezambúrguer bacon. Bacon duplo. É isso. Duplo. Safada. Salada. Nossa, caralho. Safada não, porra. Caralho. Que susto, porra. Caralho, tá fora, hein? Salada duplo. É isso. É isso, é isso, é isso. Caralho, que susto. Nossa senhora. Vou escolher. Mano, seguinte, ó. Eu vou pedir isso aqui, ó. Rezambúrguer frango, queijo. O valor tá bom. Não, frango, queijo não. Pega o frango... Dois. É com frango duplo. Nossa, tá bem, tá bom isso aí. Vou pedir, não sei quantas pessoas mais dá. De uns nove. Acho que dá. Vai de cento e oitenta reais. Esse aqui vai dar cento e sete nove e pouco. Seguinte, galera, ó. Fiz o meu pedido. Igual que eu fico imaginando lá no celular do Rezambúrguer, sabe? Tipo, ó, os trouxos aqui, ó. Ó, o Aruã, ó, o Aruã. Ah, cinquenta reais. Ó, os trouxos aqui, ó. Os Andres, ah, cento e oitenta reais. Esse tipo, o Rezambúrguer só olhando. Vou concluir aqui, terminar de pagar. E eu acho que o pessoal vai curtir. Vamos ver se vai ser bom esse lanche. Fiquei... Olha, ditado, tá mais coisa. Esqueci. Não tem um lanche lá na rua. E ainda mais pra entregar pra gente. Quero ver. Galera, ó. Vocês viram que, tipo assim, ele pegou... Ixi, foi no Pix, hein? Pá, toma. Vocês viram que o Rezambúrguer pegou e deu uma informação na hora, né? Falou, ó. Ó, está saindo um lanche por minuto. Cara, o bagulho abriu seis horas da tarde. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Trezentos e sessenta vezes trinta? Tá aqui, mas eu devia ter abrido uma lanchonete. Só de delivery ontem deu onze mil reais por Rezambúrguer. Eu devia ter abrido uma lanchonete, mano. Pagamento feito. Uhul! Agora é só esperar. E vamos ver quanto tempo vai chegar esse lanche. Bom, o pessoal aqui tá faminto em casa. Bora experimentar esse lanche, hein? Vou fazer o Aruandog agora. Dani, vou te falar aqui no seu vlog. Tá com a conversa com ela. Galera, eu tô atualmente sério de dieta. Estou treinando para subir no Pico Paraná. Porque a Dani tá me cobrando muito. Toda dia ela me liga oito da manhã. Vai caminhar, vagabundo. E aí eu vou caminhar. Então, Dani, eu vou caminhar. Abrido, abrido mesmo. Bora, não vou perder. Abrido. Ah, mas de novo, mano. Ah, não. Vou caminhar. Então, Dani, eu vou caminhar. Abrido, abrido mesmo. Bora, não vou perder. Vou abrir. Gente, porque todo dia eu caminho nesse mesmo horário. Ó, não fala que é mentira. O Gabi tá aqui, ó. 7h500. Todo dia eu caminhar 7h. Eu esperei 15 minutos. Eu falei, mano, se eu não caminhar quase, eu não vou caminhar. Não, irmão. Pode ir. Vai lá. Guarda pra mim. Pode deixar. Mas se a galera tiver muita fome, dá. Deixa. Ó, então eu não tô entendendo. O que que você quer? Vai lá, vai lá, bebê. E aqui, ó. Eu também tenho um projetinho no cabeleireiro lá. Nossa, Gabi. Você já foi melhor. Eu fiz outro cabelo, meu caro. Você já foi mais participativo, hein? Mas é, tipo assim, já mandei mensagem para o cabeleireiro. Tô esperando eu responder. Pra dar pra dar. Ó, bem. Aí, não tem que ir. Não, cara. Ó, mas eu acho que é mais 15 minutos pra chegar. Que isso? Mano, é monodog, bola dog. Cala a boca. Que isso? Os caras que usam é peruã. Peruã tem uma bola só. Mais 15 minutos. Você não chega aí 15 minutos? Vai aí. É isso, cara. É nóis. Tá curtindo o bonezinho, né? O top bonezinho da loja. Depois você fala com o mundo das coisas. Não, eu te entrego tudo. Cadê a camiseta? Só tua camiseta, né? Ah, a camiseta eu usei e ensinou, né? Ah, não. O boné é um negócio diferenciado, né? Exatamente. Ó, o boné a gente usa até sujo. Você vê, tá bom tempo. Suar? Cara, eu sou um dos poucos, tipo assim, mano. Eu não uso com esse negócio aí branco. Pra mim, esse negócio branco aí tem que tirar. Mas eu sei que o pessoal pega e fala, ah, se você tirar, perde a estrutura do boné. Ele fica mais feio, ele amassa e tal. Eu tiro esse negócio branco. Meu boné nenhum. Não, não, não. Não, não. Não, não, não sou de ficar correndo. Não sou de ficar fazendo exercício. Ó, indo caminhar. E nós o quê? Pois é, eu comendo. É comer. Por isso que nós tá o quê? É, não, tudo bem, cara. Não é sobre isso. É sobre comer e tá feliz. Gente, chegou. 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 Ah, eu morro de fome. Cadê a Sky? Eu vou pegar ela de novo. Cadê a Sky? Cadê? Cadê? Mano, a Sky deve ser mó da hora a vida dela, né, viado? A vida da Sky deve ser muito foda, mano. Pensou? Nossa. Meu dono chegou. De Ferrari. Meu Deus do céu. Tá vendo? Chegou. Tô com sonho mesmo, seus vagabundos. Gente, chegou o lanchinho. Ó o cavalo, ó o cavalo. Ai, meu Deus, não posso levar. Tá pesado pra caramba. Que bom, que bom, que bom. Chegou. Chegou, família. Vamos experimentar. Vem, Tete, olha. Boa noite, Aruan. Salve, hambúrguer do Aruan. Apenas um ovo pra confortar seu lancho. O Aruan fica puto, mano. Tá banido. Já tá banido, o inferno. Que per... Esses caras. O meu vai dar outro barulho, Renan. Bonecas e bonecas. Nossa, porque nem diz uma palavra. Não. Já tá... Chama. Tome nos... Não. É uma tap business? Não sei, não sei, eu sei sentir naquela hora. Vai lá, Leon. Vai lá, Leon. Vai lá, Leon. Eu vou tomar ela, meu technology. Obrigado. Oh. Aqui. Notas. Nossa, não tá maravilhoso. Nossa. Vai comer três. O que você achou depois de um ano experimentado? Tá bom que eu tô? Vizinho aí, tchau. Tô na dieta, fala-se. É o jimbal que come bom, hein? Gostoso? Eu falei pra vocês, mano. Lanche é bom. Balei pra vocês, é bom pra caralho. Olha lá, eu não trouxe um burguê aqui. Agora é lanche, não. Gente, já tem 30 milhões de inscritos. Parabéns. Vem, Faldinha. Um lanche pra você, vem, vem. Resendog, vem. Mentira. Não sei se sobrou, não. Aruandog. Minha vida, eu tenho que enfrentar aquela fila, vamos ver. Deu a pena. A gente tá muito bom. Vamos juntos chegar a mil unidades até 2030. É uma franquinha que ele tá abrindo. O cara é um absurdo. Só pode comprar. Vamos abrir uma. Tem mais 500. Vamos abrir uma. Vamos. Danandog. Não, deixa eu ver aqui. Tá gostando, né? Dá uma chuchada. Tinta, pega lá, velho. Obrigado, por maior opportunity. Carta, não vai fazer isso, cara. Nossa. Tinta em seu Léo, tinta em seu Léo. Câllho! Ô, Renan, vem lamber aqui! Câllho! Corre, Renan! Pega, pega, pega! Pega, cachorro! Fez ele! Fez ele! Nossa, eu já tenho. Toma! Caraca, bem merecido o talhãozinho, bem merecido o que você fez. Olá, deixa eu ver. Você abre aqui? Ah, é de saca. Caralho, mano! Eu ainda falei pra vocês ontem. Eu ainda falei pra vocês ontem, eu falei, mano, no meio tem um negócio aqui pra destacar, mano. Por que que tem esse negócio aqui? Será que é pra cortar o lanche no meio? Não entendi. É pra cortar sua bola. Esqueci o Coruão, só tem uma, né? Aí tem que cortar as duas. Caraca, vira isso aqui, ó. Ah, pra você pegar metade. Isso aí? E aí? Vai pegar um pedaço de lanche. Falei, cara, é muito bom esse engenhoca aí, viu, mas é de parabéns, gênio. O resenho mandou bem mesmo, que tá bem legal, a caixinha é da hora. Tipo, é, pra criançada, tipo, pegar um lanchezinho assim, mano, é muito divertido, sabe? E falou que é 24 horas. Não, não é 24 horas, não. É 24 horas? Não, não é possível. É 24 horas? Não, não é possível. Não, 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 não é possível. Resenho dog. Fecha em breve, 11 e meia. Não sei aonde que é 24 horas. Quinta-feira abre assim que fecha 11 e meia. Deixa eu ver. De sexta e sábado, fecha as duas da manhã. Tem nada de 24 horas que não. Pô, eu tô ficando louco. Não, 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 não. Pô, é 24 horas o lanche dele? Pô, eu tô ficando louco de 24 horas por dia e ainda faz o lanche e trabalhar 24 horas. Pô, eu gostava 8 minutos por dia, tá maluco? Parabéns. Entrega no Brasil todo, isso, Vitão. Tem presente, né, pai do filho dele, que isso é legal. Só de Londrina, trabalhando pra caramba, né? Importante comemorar. Pô, eu vou olhar do lado, então, nele. Pô, eu vou olhar do lado dele. Vamos fazer um nome legal aí, é... De laje, de laje. Hunt's dog. Hunt's dog. Então, ano que vem, Hunt's dog vai estar aqui em Londrina, do lado do Rezendog. É mais fácil fazer um açaí. Tá todo mundo de roxo mesmo? O Doruan vai ser mano-bola dog. Aí eu aproveito e isso, isso, Guilherme, eu aproveito e lanço do lado. Aí vai ter o Rezendog, que é de cachorro quente, o açaí dos Hunt's, o Hunt's açaí. E do lado vai ter o, né, o sorvete de uma bola, né? A sorveteria era o... Sorvete de uma bola só. Tá bom? Tá bom, Pauli? Muito gostoso. Dez. 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 Ó o Teco. Gostou? Tequinho, deixa eu conversar com o Teco, peraí. Pra quem viu no Instagram, eu zoei o Teco, né? A gente roubou o lanche do Teco, comeu inteiro. Teco, agora que você tá tendo a oportunidade de comer o lanche inteiro, o que que você tá achando? Felicidade. Não vou comer, tô tranquilo. Fala aí. Muito delicioso. Muito delicioso? É que você não tinha comido naquela hora, né? Nem lembro, nem lembro. Tudo culpa do Léo. Não tem que ter uma louça. Gente, olha aqui. Olha o que o Teco acabou de fazer. Não vou colocar o lanche do Léo? Cadê? Eu vou colocar aqui, eu quero te chumir. Ah, Silas. Força. Amor, não é bom. Amor, não é sim. Você tá analista negra do quê? Do Léo. Agora eu não vou mais cara desse aqui, Dani. Não tem outro, Léo, não. Tem outro? Tem outro, Léo, não. Oi, você tá... Oi, viu? A Léo fez uma coisa louca. Era a última bordida, Dani. A última bordida é mais gostosa, Dani. Não, não é não. Amor, vai lá. Vai lá. Tira o Teco que tá feliz, ó. Vai, arruma a briga. Amor, vai lá. Vai lá, Renan. Bate no Léo. Vamos ver qual que vai ser. Brigado, vai. Ai, que delícia. E o Gui, como que é? Como é que é? Pera aí, merece o quê? De caráter bom. Pão. E o Gui, como que é? O Gui é o cara aí que ele vai ver. Vai conseguir. Ele vai ver, só. Ele vai ver. Bambin, bambin. Você tem um pouco de pão que sobrou? Pão com o louco, só desacelou. Deve só comer no outro. Isso não. O Gui. O outro, Léo. Sai daqui, ô, boninha. Vou pesar de todo mundo agora. Vamos ver. Ah, botou. Eu não peso nunca. Deixa eu ver quanto que dá o Léo. Quanto que ele tem? Eu vi. Eu não tô nem aí. Os eu falaram, devem se dar gorda. Só a gordelícia. Fica quieto. 60 quilos e 800 gramas. Caralho. Só? Não. Os eu falaram, devem se dar gorda. Só a gordelícia. Fica quieto. 60 quilos e 800 gramas. Não, não tem como ele tá pensando só 60 quilos. O que é isso? 60? Nossa. Só isso? O que você pensa, Léo? É que 60. Vai lá, Gui. Gostei, vamos ver. Vai lá, Gui. É, eu tô com o celular no bolso, é verdade. 66. Nossa. Gente, como assim? Não parece que tem 66. Boquinha. Ei, péssimo, boquinha. Nossa. O que vai se tornar lá? O meu dinheiro é o PLLR, dólar 5. Salve, Françon. KKKKK ia ser top ter uma hamburgueria monobolas e ia vender que nem as bolas de parque de diversões KKKK. Cala a boca. O Luan passou o negócio pra cá. Eu tenho que levantar aqui. Zapato. Vamos pegar aqui pra pesar. Vamos pegar muito, vai. Nossa, tirou tudo. 60? 60? Uuuh. Tem que ter muito leão pra tirar. Leão, 90? 90? 90. Deixa eu pesar aí. Vai, vai. Cara, eu tô pesando 74. Tudo que é pesado. Mas é que é mesagulão isso na mão? Falando nisso. Oi! 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 Bombeiro! Mostra a banha, né? Você travou a balança. 92, isso aqui, ó. Tá bom, vai. Vai, Diemão. Tá, vou devolver. 95! Tá na casa dos 90 todo mundo aí, hein, mano? Ah, Diemão, você deve estar com 50. 50. Que nada, pessoal alto, que pesado pra caramba. Respeito. Deve estar com uns 85. Você é magro? 340, tá, porra. Meu Deus, eu tô fazendo a mesma coisa que o Diemão? Eu falei, 83, tá vendo? 82, eu tenho um. Ah, não, ah, não. Anúncio de... Foi o terceiro anúncio, Erwan. Querem ganhar de 100, de 1000, desgraçado. Ok? Vamos lá ver o que acontece. Safado. Eu tô fazendo a mesma coisa que o Diemão? Eu falei, 83, tá vendo? 82, eu tenho um. Segura. Vou tirar minha dança, porque pesa. Ô, eu tô fazendo a mesma coisa que o Diemão? Porra, eu tô tirando pra eu pensar, tá? Vai dar diferença aí. Ô, louco, morro. 10 gramas ajuda. Vai lá. 60 também. Ufa. Caralho. É isso, galera, então, pesada. Não, brincadeira, gente. Eu vou postar pra vocês, não duvido, não. Quanto que vocês pesam aí, gente? Na moral, na moral. Idade e quanto pesa? Pesam 74. Esse Diem também. Eu tô pesando 80 e... 83. Acabei de olhar. Que aí, gente? Eu tô nem aí, não. Com meia pão. Não, você tá no mesmo, assim? Eu amo você. Não é isso? Ah, tá com sério. Linda. Você exagerou, gente. Não, eu exagerei. Não, ele comeu dois salgados. Eu ainda bem que eu comi... Comi agora. 13 anos 99? Caralho, o que vocês estão tomando, porra? Você liga desse lanche. Eu comi um croissant só. Mas deu bom. Deu bom. Então aí, gente, provar. Pedro Henrique Vieira. Ih, caralho. Salve, Pedrão. Salve, IVC. Conseguiu tomar a injeção na madruga? Consegui. Ai, da manhãzana boninha. Parabéns, parabéns pela... VC viu a nova patrocinada. Eu acho que gostou de vocês também. Que bom, né? Pode ir lá. Boa sorte, recente aí. Então, pô, o pessoal tá feliz. Eco do céu, porra. 74 menos 10 por causa de falta de bolas. KKKK. Gente, nossa. Deixa eu mostrar de olho pra galera, vai. Isso aqui é salsicha aqui. É, curioso, gente. Porque eu não sei. Cara, que a curiosa vai lá. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Muito. Muito. Cara. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixem nos comentários qual o próximo vídeo que vocês querem. Demorou, rapaziada? Pode ser o Doruan também, demorou? Já deixem seu like, inscrevam no canal, ative o sininho e dando notificações pra não perder nenhum vídeo. Demorou? É nóis. E fui! Tchau, tchau.